Oi pessoal, hoje mais um vídeo da Recal Informática, dessa vez vamos demonstrar como faz para conectar dois monitores numa placa de vídeo GT1030. Então a nossa placa de vídeo já está instalada, os monitores são esses. A gente pegou um monitor aqui de exemplo, um monitor de 22 polegadas e um outro monitorzinho de 15 polegadas. Esse monitorzinho aqui, ele é VGA e esse monitor aqui, ele é VGA e tem uma entrada DVI também. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai conectar os cabos, tá? Então vamos lá conectar os cabos na placa. Primeiro a gente vai conectar o cabo HDMI, então a gente pegou esse adaptadorzinho aqui, Esse adaptadorzinho aqui, que ele é VGA para HDMI, tá? A gente vai conectar o HDMI lá na ponta, conectamos lá no HDMI, vamos conectar agora o VGA, tá? O monitor VGA está ali ligado, agora a gente vai conectar o nosso outro monitor na saída DVI. Cabo DVI. Tem que fazer alguma configuração, tem que fazer alguma coisa? A princípio não, é só ligar a máquina e já sai funcionando. Notem que a tela já está aparecendo, tá? O que que ocorre? Então, nós temos duas telas, tá? Se você está para ver o mouse, o mouse está aqui, agora o mouse está aqui, tá? Então aqui, ó. Esse seria o monitor principal, tá? E esse é o monitor secundário, tá? Como é que eu faço para trocar? Vai vir aqui, ó. Configurações, recepção, monitor, identificar, ó. Identifiquei, monitor 1, monitor 2. Eu posso trocar de lado também, se eu quiser, tá? Sendo o monitor 1 aqui, o de cá, da direita, e o monitor 2 na esquerda. Tá? Então eu vou dar um aplicar, ó. Notem que o meu monitor 1 agora é esse, e o monitor 2 é esse, ó. Tá? Troquei de lugar. Aí eu teria que modificar a posição dos monitores também, tá? Certo? Vou botar como estava antes. Tá? Então se quiser trocar de lugar. Aí eu quero que esse aqui fique sendo o principal, e o outro sendo o secundário, eu só inverter aqui, tá? Então é isso aí, rapidamente, né? Como é que faz para instalar dois monitores numa placa GT1030, tá? Pode ser outra placa de vídeo também, tá? Se os dois monitores forem VGA só, não vai funcionar, tá? Tem que ser, um dos monitores tem que ser digital, tá? Aqui também poderia ser usado um adaptador DVI para HDMI, se o teu monitor fosse um DVI, fosse um HDMI, tá? Então é isso aí. Qualquer dúvida, deixa a perguntinha ali embaixo. E aí Obrigado.